A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem alguma pessoa que veio pela primeira vez nesse programa? Agora nesse momento? Uma, duas, três, quatro... Sejam bem-vindos que vocês vieram. Que bom vocês vieram. Porque tem coisas, assuntos que são bem atuais e atualizados. Porque tem doenças que sempre foi comumente sabendo que não tem cura mas agora, hoje em dia com novas descobertas foi descoberta a cura sim. E agora vamos iniciar se não não vou dar conta de passar todos os os tópicos que quero passar hoje. Né? E agora eu vou falar sobre o plano de Deus para a sua saúde. E aqui tem a ver com com a enfermidade auto-imune. você entende o que significa ter uma doença auto-imune? Então eu quero mostrar para que você entenda o que que é e quais são as doenças auto-imunes. e daí aí aí vou contar primeiro por cima sobre um um homem em busca de cura para sua esposa. E ela sofreu de uma enfermidade auto-imune e ela por dois anos e oito meses foi paciente terminal de lupus de artrite e aquele síndrome de Jürgen. e ela foi desenganada por cento e quarenta e oito médicos remalatologistas, mestres, professores das maiores faculdades de São Paulo, Rio de Janeiro e Estados Unidos. Então mas antes que vou mostrar mostrar essa história em detalhes vou mostrar algumas doenças auto-imunes que existem. Olha só como é grande a lista alopecia, areata, anemia hemolítica auto-imune, hepatite auto-imune, doentes de Crohn, meusite, diabetes tipo 1 e assim a lista continua aí tem outra que é o pênfico, deixa eu ouvir falar, aquela fogo selvagem né a esclerose múltipla e também a tal de ela seria esclerose lateral amiotrófica aí tem essas anemias e aquele serroal, psoríase, atrite e assim vai ó uma lista enorme tudo isso são infemidades auto-imunes. já ouvi falar de vitíligo já aquela pessoa que tem mancha branca que perde a coloração da pele né, tem pessoas que pega no rosto, pega no braço nas mãos né e deixa a pessoa realmente de baixa estima né. Hoje em dia tem cura pessoal é incrível que como foi feito a descoberta em muitos limpes efeito daquela flor de São João se faz uma fórmula daquilo e eu tenho essa fórmula e isso tem ajudado a voltar toda essa cor da pele outra vez. Tem uma senhora de cor que estava toda tomada ela fez esse tratamento isso leva meses até que desaparece tudo e aí só ficou uma pontinha branca no dedinho do pé. É, só como lembrasse que ela tinha né então realmente desapareceu tudo a infimidade seria que tem a ver com intolerância ao glúten onde pode afetar essas doenças autoimunes pode ser nos pulmões pode ser nos rins glândulas trato digestivo vasos sanguíneos pode ser em outros órgãos também de coração cérebro nervos músculos pele olhos e articulações então agora vem a definição doença autoimune se refere a problemas com a reação do sistema lógico adquirido quer dizer numa reação autoimune os anticorpos atacam os tecidos saudáveis do próprio corpo por engano então esses anticorpos são mal educados em vez de atacar o inimigo ele ataca o seu próprio amigo que é você e por causa do do estilo de vida pode causar isso pode causar por causa muita acidez no corpo como já falei ontem à noite né e muitas toxinas atitude mental emocional isso pode alterar o sistema lógico de tal maneira que acaba se atacando né e essa maneira adquirida né pode ver né contagiosa é adquirida adquirido sistema lógico adquirido o problema dele bom o tratamento como é sinal numa enfermidade autoimune depende da doença mas na maioria dos casos uma meta importante é reduzir a inflamação e controlar os sintomas de que maneira o médico prescreve corticosteroides ou medicamentos imunos depressores para o sistema anti ataque então que suprimir então quer dizer isso é é muito crítico isso daí você convida mais infecção também porque o sistema lógico não está mais defendendo está muito suprimido por causa dos remédios e aí você pega gripe fácil você pega é qualquer doença que que requer o controle do sistema lógico saudável e não é controlado porque foi suprimido né então continuando o caso da história a minha esposa ficou na cadeia de ruandas na abelha da morte tomando todos os remédios possíveis imagináveis na medicina da escola americana como cortisone cloroquina antimaládicos etc esses antimaládicos são imunossupressores né ela só piorava clínica e laboratoriamente tudo isso somado aos efeitos colaterais terríveis e irreversíveis nessas drogas quando ela estava praticamente inválida tem uma sua vontade de seguir uma nova linha de tratamento ela quis fazer algo diferente um alternativo porque então nada resolvia então tentava nutrir seu corpo como uma alimentação mais adequada mais saudável com o consumo de frutas eliminar gorduras saturadas e dos alimentos dos pro-inflamatórios então o marido dela disse ó passei por 158 metros diferentes que muitas vezes vêm pouquíssimos exames receitavam logo de início grandes doses de cortisone e assim agradecia e procuravam outro médico até encontrar o nosso atual reumatologista que resolveu investigar a fundo para checar o diagnóstico e veja só quanto carinho que ele tinha pela sua esposa ele não desistiu com o primeiro e o segundo médico buscava sempre mais uma segunda opinião terceira quarta tantas opiniões ele foi procurar e e muita gente já diz isso ah já que o médico disse não tem cura já já se dá feito o caso né isso não pode ser assim porque claro nós somos seres humanos nós podemos ainda ter limitação do conhecimento ou não foi muito pesquisador e não há o horizonte de conhecimento para realmente achar a solução né e muitos médicos são muito acomodados com conhecimento que já tem tem que ampliar tem que sempre estudar aprofundar e o médico não pode parar de pesquisar né testou daí o o último remoletologia que eles encontraram testou alergias alimentares e a melhora foi tão grande no caso da catarina que foi possível tirar relativamente todas as drogas e iniciou o seguinte tratamento foram quatro etapas iniciou uma dieta alimentar então fizeram uma dieta de eliminação quer dizer ah nesse caso da doença que ela tem ela tinha reações a certos alimentos mesmo que sejam saudáveis por exemplo beterraba se ela comia beterraba dava reação nela então não pode comer beterraba esse no caso dela qualquer um tem que comer beterraba é muito bom para formar novo sangue principalmente beterraba crua né e no caso dela não pode comer então tem que testar um por um um por um dos alimentos a qual podia tolerar os que não podia tolerar e aí tem que formar uma dieta à base dos alimentos que não dava reação e era muito restrito e tem que manter nesse nesse jeito e assim continuava até se curar ela foi diminuindo os remédios até parar totalmente em três semanas acompanhado pelo seu remodologista e de acordo dos seus exames durante dois meses lutou contra a abstinência das drogas febres e dores tomando banhos típidos nas articulações fez a terapia do sal bom já que ela não podia também tomar analgésicos e anti-inflamatórios porque dava reação nela também por causa da doença e aí tem que achar uma solução então tem que tirar esses remédios tal e daí usou esse banhos típidos que também alivia dores e outra maneira é colocar o sal grosso no forno para esquentar e colocava dentro num saco de pano e colocava sob todas as áreas das articulações se tornaram doloridas e assim com esse calorzinho aliviava a dor dessa maneira sem precisar tomar analgésico ou anti-inflamatório e assim podia ficar sem tomar remédio e mesmo com dores e muito debilitada iniciou atividade física com fisioterapeutas isso só era quatro etapas que ela fez alimentação tratamento natural e também com fisioterapeutas e a doença e a doença dela desapareceu totalmente em um ano de tratamento segundo ele a minha esposa está há mais de cinco anos com todos os exames em laboratório absolutamente normais exames físicos totalmente normais então está totalmente restaurada e também tem uma história que vocês podem acompanhar uma outra pessoa com lupus também que é o nome dela mesmo que fez na hospital veio aqui no Unicamp na Marta isso e aí você pode acessar no programa terceiro anjo o testemunho dela ou no youtube que é onde que eu assisti as pedras falam né e ela teve lupus e foi consultar uma médica em Unicamp e parecia que era uma médica adventista mas não era porque recitava a alimentação de acordo do espírito e profecia e ainda recomendava o suco de uva do Soberbom porque é o melhor suco para esse caso né e ela seguia tudo as orientações dela e até perguntou você é adventista? não, não sou mas eu sigo as orientações orientações dela porque isso funciona no teu caso pronto né e realmente as pedras estão falando por todo lado né agora uma citação muito bonita nesse livro que diz assim existem muitos meios de praticar a arte de curar mas só existe um meio que o céu aprova os remédios de Deus são os simples agentes da natureza que não subcarregam nem debilitam o organismo por causa de suas propriedades energéticas esses remédios de Deus tem propriedades energéticas nós vamos ver quais são seriam essas propriedades que já mencinei hoje de manhã as propriedades nutricionais medicinais continuando a citação diz o ar e a água puros o azeio o regime alimentar apropriado a pureza de vida e a firme confiança em Deus são remédios por causa falta milhares estão a perecer então outra citação muito importante que você entenda por intermédio de agentes naturais Deus está operando dia a dia hora a hora momento a momento para nos conservar em vida e construir e nos restaurar é o próprio Deus que usando através de agentes naturais está sempre a todo momento para nos restaurar para nos conservar que bom um Deus assim né ele não é assim como ele fez um boneco e daí aperta aquele dá uma corda no boneco e sai andando sozinho e e assim não é assim que Deus faz ele te acompanha passa a passa cada coisa que você faz ele te acompanha e e nos guarda nos dirige no melhor caminho possível apesar da nossa cabeça dura né e a gente sempre toma caminho diferente mas ele está sempre acompanhando como um pai que acompanha um filho que está meio errante certo e e assim ele nos acompanha e quando qualquer parte do corpo sofre um dano precipita imediatamente um processo de cura os agentes da natureza põe-se em operação para restaurar a saúde mas o poder que opera por intermédio seu é o poder de Deus viu só simples fato ó se você fraturar um osso como é que isso acontece quando você coloca no seu indivíduo lugar ele se solda sozinho de novo incrível não é como o osso se recupera ele se restaura sozinho quer dizer sozinho entre asso é Deus está acompanhando na restauração do osso Deus está acompanhando você a cada segundo da sua vida eu só quero citar um outro exemplo como Deus acompanha desse princípio da sua vida quando o bebê está no vento da mãe ele está muito bem protegido não é dentro do litro amniótico tem tudo que precisa está com o cordão umbilical o nutrindo aquilo que a mãe comeu está no melhor ambiente que ele podia ficar está bem protegido e por isso não precisa que as células B estejam ativas porque não está exposto ao ambiente então mas as células B estão aí em pouquíssimas quantidades para quando ele nascer precisam ser ativadas agora a mãe sabe tem que ativar essas células B para proteger o seu bebê acho que nenhum bebê aliás nenhuma mãe sabe disso e o bebê sabe tem que ativar as células B dizendo células B tem que ativar eu vou sair também não sabe mas alguém sabe tem que ativar é o próprio Deus é Deus que está ativando as células B quando o bebê nasce vai ser ativado por ele e assim o bebê nasce com um oitavo um oitavo de quantidade de células B no seu exterior porque as células B são responsáveis de defender de toda invasão exterior pelo nariz pelo ouvido pelos olhos pela boca por todos os orifícios onde as bactérias do vírus podem penetrar e atacar o teu sistema então as células B é importante para a nossa defesa e o bebê nasce nesse ambiente contaminado em que vivemos então ele precisa se proteger mas só tem um oitavo de quantidade que precisa para se proteger então ele tira outros sete oitavos do leite materno então futuras mães por favor amamentem os teus filhos o teu leite materno é muito importante para o bebê para educar o sistema lógico se não tiver o leite materno ele vai ter problemas com o sistema autoimune nós vimos uma lista grande de enfermidades autoimune não é verdade? então você educa com o leite colosso aquele primeiro leite aquele bem amarelo né? isso que tem bastante células B junto no segundo dia o bebê já tem dois oitavos e o leite materno tem seis oitavos de células B para fornecer e até chegar no oitavo dia já tem o bebê já está completamente protegido com células B né? não é interessante isso funciona? então por isso Deus disse para o povo de Israel se considerar um oitavo dia para poder daí tem maior proteção contra a infecção né? todo poder comunicador de vida tem nele sua origem e quando alguém se restabelece tem uma infimidade é Deus que restaura agora vou contar um outro caso de uma jovem de sete anos e que chegou a clínica naturista sendo paraplégica já e ela tinha paraplegia faz mais dez anos ela sofreu um acidente cirúrgico que lesionou a medula e ficou paraplégica quer dizer paraplégica daqui para baixo ela foi lesionada aqui na parte lombar e essa clínica para onde que ela foi foi na clínica da minha mãe ela fundou essa clínica quando tinha quatro anos e ela tem até hoje fica na cidadezinha de Janinu fica entre Jundiai e Atibaia né? para quem não sabe onde que é e ela veio por causa do câncer de mama direita que treinava um litro de pulso por dia era horrível no caso dela não veio para se tratar de paraplegia mas veio por causa do câncer então ela veio assim pode ver como as pernas bem fininhas né? e daí foi iniciado um tratamento natural nela iniciou-se hidroterapia tratamento com a gila desintoxicação orgânica a base de exclusivamente de sucos naturais então ela entrou na dieta de sucos não comia nada de alimento sólido somente tomava sucos feitos de frutas e de verduras legumes mas tudo no seu do estado crua feito de suco e não pode ter fibras tem que coar para não causar digestão quando tiver digestão não vai ter desintoxicação só quando a digestão está terminada aí vai começar o processo de desintoxicar então se você deixa de comer uma refeição vai iniciar a desintoxicação você não alimenta de novo no almoço por exemplo a desintoxicação continua como se fosse uma bola de neve aumentando como uma forma de avalanche e aumenta a bola de desintoxicação cada vez mais até que você fica totalmente desintoxicada quando o corpo está desintoxicado e organizado ele cura sozinho não precisa de remédio essas são as ferramentas que o corpo precisa ele fica doente por causa de intoxicação e muita acidez também né e ela fez esse ritmo de suco já há algumas semanas e na terceira semana começou a ter sensação nas pernas como é que é isso porque quando você tem paraplegia tetraplegia você perde toda a parte motora e sensitiva né porque não tem mais transmissão nervosa e aí no caso dela ela só não sentia nada daqui para baixo podia pelescar a vontade não sentia nada né e nem conseguia movimentar também e ela ela acordou de manhã toda eufólica porque ela sentiu o cobertor passar roçar nas pernas ela sentiu nunca mais tinha sentido depois daquele acidente cirúrgico que ela sofreu e aí ela mandou chamar a minha mãe e disse a dona Kat você nem acredita o que aconteceu comigo o que que é eu senti as minhas pernas com esse cobertor ah que bom vamos chamar o médico vamos chamar o fisioterapeuta enfermeira chefe foi feito uma junta lá para poder decidir o que agora podemos fazer isso é um bom sinal está reagindo e daí fez também fisioterapia eletrochoques leves aplicação de ortiga e de terapia tudo mais também ter licinado nas pernas isso na terceira semana quando ela sentiu e depois depois de 45 dias ela começou a andar no andador então gente é claro esse é parece um milagre eu acredito em milagres e porque na quinta minha mãe usa muita oração com todo paciente usamos o tratamento natural com com oração e tem efeito sobrenatural é isso que funciona Deus não falha quando nós oramos e ele gosta quando a gente aplica os meios que ele aprova e ainda orando imagina não ia dar certo né daí identificaram também o tratamento nas pernas também após seis semanas iniciados os tratamentos ela teve alta livre de câncer e caminhando com o andador ganhou peso massa muscular e cresceu e cresceu durante os pés durante o tratamento e continuou com uma dieta adequada e certos tratamentos em casa depois também ela continuou para poder o tratamento completo terminado até que restabeleça tudo né e durante o regime de sucos incrível ela os pés dela cresceram aí o entre os funcionários os enfermeiros e tal da clínica se juntaram para comprar os novos calçados para ela todo mundo estava envolvido vibrando essa experiência maravilhosa né e também novos vestidos porque era gente muito pobre mas foi uma benção para ela né e e Deus o transformou e e ela saiu de lá na época de Páscoa e e daí no final do ano ela mandou uma foto dela mesma bom ao final daquele ano ela estava caminhando normalmente a sua vida mudou completamente e ela casou teve filhos aumentando aumentando sem problemas com os dois seios e também com essa experiência ela aceitou a crise através do batismo né então ela foi totalmente transformada né e olha só como ela mandou essa foto dela né ela completamente normal como qualquer pessoa andando andando sozinho para a escola para o trabalho dela ela foi transformada por Deus você pode ser o próximo candidato candidato e ser transformado por ele também né então disse Jesus eu vim para que tenha vida e tenha em abundância não pela metade em abundância em plenitude já pensou ter plenitude de tudo de alegria de paz de felicidade só isso pode acontecer quando Jesus está tomando o lugar no teu coração e assim ele pode transformar Jesus não quer por menos ele quer por completo na plenitude mesmo se os enfermos e os sofridores fizeram apenas o melhor quem sabe com relação a viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente não desistir em nove casos de cada dez ficarão livres de seus males está no livro de medicina e salvação nessas páginas é um livro de espírito e profecia então isso é uma prova que realmente a ciência também comprova né então 90% dos casos são curados se você perseverar na reforma de saúde ordem pelos doentes provendo-lhes as necessidades não com drogas mas com remédios naturais ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença então forma divina de cura qual é? eu já falei hoje vamos lá então aí ó lembra que eu falei? então isso para vocês sentirem a importância do tem cura para as enfermidades autoimunes isso leva um ano até que se cure tá? 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 tá?